Tudo off no off Tudo off no off Tudo off no off Tudo off no off Seu guarda-roupa tá pedindo e o off atendeu Tudo off no Off Outlet Marcas irresistíveis com descontos incríveis Não dá pra perder As grandes marcas que você adora Com descontos que você vai amar Outlet Fashion Fortaleza Seu off Outlet mais off do que nunca Tudo off no off Outlet Fashion Fortaleza